Fala galera, sejam bem-vindos a mais um novo vídeo. Se você é novo no canal e não me conhece, sou o Di Cariello. Prazer galera, Antônio Calico aqui. Hoje estamos aqui na Lotus Palace Morumbi e solta a vinheta! Trazendo um vídeo hoje de qualidade, visitando aqui o Lotus Palace Morumbi. Estamos aqui com o proprietário, Antônio. Ele vai poder estar falando um pouquinho mais sobre a história desse laude. Na verdade são duas lojas e está vindo uma novidade que você estava me contando. Vem novidade aí. Conta aí pra galera sobre o laude. Se você quiser também abrir um pouquinho esse leque pra essa nova novidade pra galera aí, fica à vontade, o canal é seu. Fala galera, boa tarde. Pra quem não me conhece, sou o Antônio, proprietário da Lotus Palace Morumbi. Também proprietário da Lotus Palace Marajoara. A gente iniciou aqui há dois anos e meio atrás. Começamos com um espaço menor, um pouco pequeno. E como fomos crescendo um pouco de cada vez aí, essa unidade a gente já tem há dois anos e meio, como eu acabei de falar. Abrimos recentemente, seis, sete meses atrás, a Lotus Palace Marajoara. A gente tem uma cultura dentro do Arguile. O que a gente preza muito é a questão de a gente poder sentar, fumar, pra ficar uma ideia com os amigos, com a namorada, a esposa. E aí vem com quem vocês quiserem. Essa é a pegada da gente. Sem pouco humor, lá onde lá. De verdade. É essa pegada que a gente tem na nossa loja, viu galera. A gente tá visitando aqui, da hora demais. Recomendo demais. Quem tiver por São Paulo, é top demais. E aí, vamos falar das novidades que é que tá vindo por aí. A gente acabou de inaugurar a Marajoara, faz seis, sete meses aí. Graças a Deus, já pegou. A galera já conhece. É um ambiente bastante legal. A gente segue bastante os padrões da Morumbi, que foi a primeira. Então, pra quem não conheceu lá, vale a pena. E aqui tem quanto tempo, cara? Dois anos e meio. Dois anos e meio. Nós começamos aqui, acho que cabiam 36 pessoas. Estrutura agora, hein? E hoje, graças a Deus, a gente atende aí 230 pessoas sentadas. Consegue colocar um pouquinho a mais, mas o que a gente preza mesmo é a qualidade e o conforto. Então, casa cheia, 230 pessoas, a gente tenta dar uma limitada ali, pra que o cara continue com a mesma qualidade e conforto que ele conseguiu quando ele tava pequeno e tal. Agora, vem novidade aí. A gente tá montando uma loja aqui em Santo Amaro. Só tabacaria, na verdade. Já trabalha um pouco com headshop, questão de juice e vape. Arguile, com certeza, dos melhores e com mais qualidade aí pra vocês. Ela não vem como Lotus Palace. Ela vem com um outro nome. Já existe no mercado também, de um grande amigo nosso. Chama Nostro Fumo. Então, a Nostro Fumo hoje, ela tá em Cuiabá, Santa Catarina. Tem agora em Campinas também, vai abrir. Tem no litoral de São Paulo. E outros lugares do Brasil também. Eu acho que agora vai pra três ou quatorze lojas. Então, bem legal também. É isso, a gente vai atender bem todos os públicos aí. E sem sair do ramo do Narguile, né? Sem sair do ramo do Narguile. Que é a curiosidade, você falou que já fumo há vinte, vinte e dois anos. Vou pra vinte e quatro anos. Vinte e quatro anos. E tem um pouquinho da sua história aí, do ramo do Narguile, com a família também. Você falou lá. Minha família é árabe. Minha mãe é libanesa. Toda a família dela também é libanesa. A gente começou a fumar desde menino, quatorze anos. Antes não tinha aquela proibição, nada. Não é nada normal de se fazer. Mas como a gente é de família árabe, acontecia, a gente fumava junto. E aí, um bom tempo, outra hora, três anos atrás, eu tava fumando em casa. Eu postei uma foto de um Narguile que tava fumando. Um amigo meu falou, poxa, eu não conheço a Lotus. E aí, eu falei, não, não conheço. Viemos pra cá, pra conhecer. Fui quatro meses aí, indo, fumando como cliente e tal. Acabei me tornando sócio junto com o Nami. Ele foi o fundador da Lotus Palace. E aí, disse, a gente vem crescendo e crescendo. Mas, cultura árabe é sensacional, né? O pessoal tem que entender que o Arguile não é só uma diversão, né? Isso é uma cultura. Então, você sentar, preparar o Arguile. E aí, disse, também, se agrega muito isso aí. Pra nossa cultura, que o Brasil ainda tá numa ascendência ainda. É, tipo, a ideia que é velha, mas, assim, comercialmente, e por grande parte dos brasileiros, é uma cultura muito nova. Então, é bom que a galera entenda que o Arguile é uma cultura. Sim. Não é simplesmente algo que você fala, vou tomar uma cerveja e me divertir. Não, vou com o Arguile, vou trocar ideia, vou fazer amizades. O Arguile te proporciona muito. Socializar é fazer uma amizade excelente. Tem muita gente que não conhece o cara que faz amizade do lado e marca pra voltar e fumar. Porque é isso que o Arguile traço. Top demais. É isso mesmo, galera. Vamos estar deixando agora uns takes daqui, desse belo espaço da Lótus Morumbi, galera. Então, solta. Então, é isso, galera. A Arguile hoje fica por aqui. Hoje agradecendo imensamente ao Antônio aqui. Liberou o nosso espaço aqui pra gente estar conhecendo, né? E que espaço foda. A Arguile, recomendo aí pra todo mundo que estiver na área de São Paulo e proximidades também. Então, pode colar. O ambiente é sensacional. Muito obrigado a todos que acompanham o nosso canal. E isso é Arguile Live. Valeu, galera. Um abraço. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.